Pra segurar notar Eu me sigo na boi, boi, oi, oi, oi Mais ou menos assim, oi Putaria é quem? Putaria é no Ela vê o menor, lombradão, na festa da burguesia Ela vê o menor, lombradão, na festa da burguesia Esse aí tem cara de santo, mas gosta de uma putaria E que tem cara de santo, mas gosta de uma putaria Vai, chias amiguinha, vai, chias amiguinha Enquanto ela me mama, eu vou chupar só a bucetinha Chias amiguinha, vai, brota pra hoje Enquanto ela me mama, sai porque Foca no sorrisinho, dente branco enquanto femino Foca no sorrisinho, dente branco enquanto femino Aqui tá teiga, passa nada Tira a boca, minha corrente, manda dedo fazer calcada Aqui tá teiga, passa nada Tá teiga, passa nada E aí DJ Gabi Chaveta Nem preciso comentar, mano Vai segurando, tá? Oi, me signa, oi, 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 mais ou menos assim Putaria é quem? Putaria é nóis Ela vê o menor, lombradão, na festa da burguesia Ela vê o menor, lombradão, na festa da burguesia Esse aí tem cara de santo, mas gosta de uma putaria E que tem cara de santo, mas gosta de uma putaria Vai, chias amiguinha, vai, chias amiguinha Enquanto ela me mama, eu vou chupar só a bucetinha Tia da amiguinha, vai, prota pra hoje Enquanto ela me mama, sai por quê? Foca no sorrisinho, dente branco enquanto femino Foca no sorrisinho, dente branco enquanto femino Aqui tá teiga, passa nada Tá teiga, passa nada Tira a boca, minha corrente, manda dedo fazer calcada Aqui tá teiga, passa nada Tá teiga, passa nada Tá teiga, passa nada Tá teiga Mas não foi que pra mim você é o mais pica danado